Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e vamos fazer aqui hoje uma receitinha de geladinho super cremoso, sabor mousse de goiaba, fica muito gostoso e se você gosta dessas receitinhas de geladinho, já deixe o seu like, se você quer receber mais receitinhas, quer receber notificações de vídeos novos, ative o sininho, se inscreve no canal e ative o sininho, tá bom? Então vamos começar aqui, vamos precisar de 500 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de açúcar, 3 colheres de leite em pó e um saquinho adoçado de suco de goiaba, aquele suquinho que já vem adoçado, não importa a marca, uma colher rasa de liga neutra. Coloque todos os ingredientes em uma jarra. E agora vamos colocar um açúcar entre 10 ml de leite, 10 ml de leite, 10 ml de leite de leite. Coloque todos os ingredientes em uma jarra. E agora vamos colocar um açúcar entre 10 ml de leite, 10 ml de leite de leite. Música Líquido homogêneo, para dissolver todos os ingredientes. Tudo muito bem misturado, já tem um líquido super cremoso aqui, ó. Está até pesado. O valor total que eu gastei para fazer essa receita foi R$ 5,00. Vou encher os saquinhos, vou utilizar o saquinho número 4, a medida 4 por 24. Eu vou colocar aqui 80 ml. Então, ficou com 80 ml no saquinho. Vou amarrar. Vou encher todos os saquinhos e volto dizendo quantos renderam. Então, aqui já enchi todos os saquinhos, renderam 10 geladinhos. 10 geladinhos super cremosos, sabor mousse de goiaba, delicioso. Obrigada a todos que acompanham o canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Tchau. Tchau.